você já teve um professor que te inspirou te ajudou nos momentos mais difíceis e soube com muita sensibilidade e cuidado te ajudar a ter confiança e acreditar que os sonhos são possíveis eu tive essa sorte tive muitas dificuldades com algumas matérias principalmente as das áreas de exatas química por exemplo sempre foi um bicho de sete cabeças para mim para ser bem sincera eu achava que nunca passaria em uma renomada faculdade durante o ensino médio e principalmente na época do vestibular a insegurança e o medo faziam parte da minha rotina eram os sentimentos mais comuns nessa fase tão importante da minha vida apesar das dificuldades tenho ótimas lembranças e ensinamentos o cantinho da árvore e biblioteca eram os meus lugares favoritos na escola adorava quando uma aula era realizada nesses espaços pois era o momento do ombro amigo do companheirismo do olhar e para o próximo como uma simples palavra poderia mudar o meu dia a sabedoria compartilhada por cada professor fez a diferença e me deixou mais esperançosa vive momentos mais significativos pois me sentia acolhida e não é que a tão temida química faz parte da minha vida atualmente hoje estudo gerontologia na usp e aplico os meus conhecimentos na prática o colégio do bosco me levou a acreditar que os sonhos são possíveis devo me empenhar e me dedicar para um novo período de estudos agora sigo em busca da minha qualificação profissional essa é a história da larissa e pode ser a sua história também a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto